Estamos aqui com a presença de Rechuan, prefeito de Resente, e gostaríamos de ouvir uma exclamação sobre o Prêmio Brasil Sorridente desta noite. Bom, primeiro que qualquer tipo de prêmio é sempre um grande prazer. Quando você ganha um prêmio na área exata, na área da construção, na área da infraestrutura, lógico que também é muito bom, mas quando você ganha um prêmio na área humana, que é o caso da saúde, esse prêmio tem uma coisa especial. Por quê? E qual a diferença? Porque quando você tem verba, recurso, você consegue fazer infraestrutura e modifica uma cidade. Mas quando você ganha um prêmio, que é pra área humana, é necessário a tua dedicação do dia a dia pra modificar a cabeça daquele profissional, traçar metas, ter um grupo de profissionais, e aí a relação humana é muito importante, orientar outras pacientes. Então, quando a gente ganha um prêmio, isso significa que houve realmente um contato humano, uma coisa realmente de dedicação dos profissionais da saúde no município. Então, esse prêmio, ele tem esse tchan, essa questão muito especial, que é a questão do relacionamento humano. E quando você também tem um prêmio, que ele tem uma avaliação do Conselho Federal de Odontologia, pelo Ministério também da Educação, portanto, prêmio federal, ele dá alguns recados para os mais descrentes, que sim, o SUS é uma boa maneira de se fazer política pública. Basta que você acredite e entenda os preceitos e pratique aquilo que está previsto na lei e os resultados vêm como foram os casos, não só de Resende, mas de outros municípios. E outros que também avaliando, seguindo a técnica prevista pelo Ministério, prevista pelo Conselho Federal de Odontologia, você consegue na tua cidade avaliar desde se há ou não flúor naquela água até o tratamento de um câncer bucal. Portanto, dentro da área da odontologia, uma extensa área que vai de uma prevenção simples, de uma cárie na infância a um tratamento de um câncer na idade adulta. Então, eu acho que esse prêmio para a gente, de Resende, só nos mostra que estamos no caminho certo e que muita coisa ainda precisa ser resolvida, mas que nos dá a garantia que o caminho adotado e escolhido, olhando pelos preceitos do SUS, mantendo os padrões técnicos do Conselho Federal de Odontologia, seguindo as regras bem estabelecidas pelo Ministério da Saúde, é sinal que nós estamos no caminho certo e é sinal que por aí deve-se manter a política pública de saúde na nossa cidade. Então, estamos muito felizes, mas certo que temos muito trabalho a fazer ainda no município. Muito obrigado.